Por onde passa, por onde anda, vai espalhando o amor Muitos o seguem pela juteia, querem obter favor Quem é esse homem? Outros perguntam quem é o benfeitor Pode ser o Messias, o próprio salvador Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz Suas palavras têm o encanto e o poder sem par Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai Nunca se achou cansado para fazer o bem Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré